Hoje eu vou te mostrar três músicas que são tocadas com a batida de Guarani, né? A batida de Guarani é simplesmente uma das batidas que, na minha opinião, é a mais fácil, né? É, na verdade, uma das mais fáceis serem tocadas aqui no violão, né? Então ela é ideal pra você que tá começando a tocar violão, né? Comece a aprender nessas três músicas aqui que eu te garanto que você vai conseguir tocar até o final dessa aula de hoje, tá bom? Vale ressaltar uma coisa, né? Apenas pra quem ficar até o final desse vídeo hoje, eu fiz um e-book, né, com essas três músicas e eu vou deixar, mas apenas pra quem ficar até o final desse vídeo hoje, tá bom? Lá no finalzinho eu vou te falar como é que você vai baixar esse e-book gratuito, tá bom? Pra você botar essas três músicas no teu repertório e conseguir avançar cada vez mais aqui no violão, tá bom? Eu sou o Paulo Souza, eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão. É sempre um prazer imenso estar trazendo vídeo novo aqui no nosso canal, né? Te convido a se inscrever. Também peço que você ative o sininho das notificações pra eu sempre te lembrar assim que tiver vídeo novo aqui no nosso canal, né? Também peço que você, ó, deixe o like nesse vídeo, beleza? O like é muito importante, vai ajudar o YouTube a mostrar nosso canal cada vez mais, tá bem? Bora daí nesse nosso vídeo de hoje, bora lá! Eu vou começar te mostrando aqui, ó, sem montar nenhum acorde, beleza? Pra que você mantenha o foco, um único e exclusivo aqui na tua mão direita, tá bom? A batida começa dessa forma aqui, ó. Primeiro pra baixo, depois pra cima, depois pra baixo novamente, pra cima novamente e pra baixo, né? Essa primeira forma que eu vou te mostrar de fazer a batida de Guaranha, ela vai ser tocada apenas com o dedo indicador, tá bom? Tanto pra descer, como também pra subir, nós vamos usar apenas o dedo indicador, ok? E a batida é feita dessa forma aqui, ó. Você vai tocar cinco vezes em sentidos opostos, começando pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Você observa que na quinta setinha, né? Eu espero um pouquinho pra recomeçar novamente o ciclo, né? Mais uma vez. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu recomendo que você conte. Tô observando que eu tô contando enquanto eu tô tocando. Também eu recomendo que você conte, tá bom? Porque ao contar, você vai tá internalizando duas coisas, né? A primeira, o ritmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E a segunda é a quantidade de toques que tu vai precisar fazer com a tua mão direita, né? Então, ao repetir essa informação aqui com a voz, né? Falando, você vai tá reforçando aqui o ritmo, ó. Pra você memorizar mais rápido, beleza? Então, essa primeira forma de fazer a batida de Guaranha, eu tô observando que é bem fácil, né? É, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Uma outra forma também de você fazer essa batida é descer com o polegar e subir com o teu indicador, né? Na setinha que desce, eu desco com o polegar. Um, e na setinha que sobe, eu subo com o meu indicador, beleza? Vai ficar agora dessa forma aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Essa segunda forma, eu acho que era um pouco mais complexa, né? Pra quem tá começando a tocar violão. Por quê? Porque você tá tendo agora uma informaçãozinha a mais, né? Desce com o dedo e sobe com o outro dedo, né? No início, eu sempre recomendo que você tenha o mínimo de informação possível pra tu ir construindo o teu aprendizado, né? Não é aquela coisa de só simplesmente te jogar assim, ó, ah, vai lá, te vira agora, não. Não, é passo a passo, de fato, passo a passo, né? Pra que você internalize e que você consiga, de fato, tocar, né? O objetivo é que você consiga tocar, tá bom? Então, mais uma vez aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Mais rápido, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, uma terceira e última forma de você fazer essa batida de Guarânia é dessa forma aqui, ó. Eu vou continuar descendo com o meu polegar. Só que agora, nessa setinha de número dois, ao invés de eu subir com o indicador, eu vou fazer aqui, tipo, rasgueado dessa forma aqui, ó. Com os quatro dedos, beleza, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. No dois e no quatro, eu faço isso aqui, ó. Basta simplesmente soltar aqui, ó, os quatro dedos dessa forma, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, observa que uma coisa é constante, né? O ritmo. É o mesmo ritmo, só tocado de formas diferentes. A primeira. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Segura. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Primeira. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Primeira. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Segunda. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Essas três formas de fazer essa batida Elas estão certas, né? Elas não estão erradas Então você escolha uma dessas três formas, né? Pra nós podermos aplicar nessas três músicas Que eu vou te mostrar aqui agora, beleza? Vale ressaltar uma coisa Se você tá começando, claro, faça aquela primeira Que a primeira é o quê? Mais fácil, né? Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Se tu tem um pouco mais de habilidade já Já tá ali há alguns meses estudando Faz essa segunda Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Se você já conseguir fazer essa terceira Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Faça também essa terceira, tá bom? Escolha qual dessas três formas melhor se adequar a você E aplica essa batida agora Nessas três músicas que eu vou te mostrar aqui agora, né? A primeira música que eu vou te mostrar É a música Nuvem de Lágrima, né? Vou te mostrar aqui os acordes que você vai usar pra tocar nessa música O primeiro acorde vai ser o acorde de Sol maior Beleza? Sol maior, muito fácil, né? A letra diz assim, ó, vamos lá Ah, uma nuvem de lágrima Sobre os meus olhos Vai pro Ré maior Dizendo pra mim que você foi embora Ré menor E que não demora O meu pranto Sol sete Rolá Dó maior, né? Aí segura o Dó maior Eu tenho feito de tudo pra me convencer Sol maior E provar que a vida é melhor sem você Lá sete Mas meu coração não se deixa enganar Ré maior Vai repetir essa mesma sequência de acordes Só que agora, né? Com uma letra diferente, beleza? Diz assim, ó Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Ré maior Mais depois da cama Realidade Ré menor Sol sete É só sua ausência Doendo demais Dá maior de novo Seguindo Dá um vazio no peito Uma coisa ruim Sol maior O meu corpo querendo Seu corpo em mim Lá sete Vou sobrevivendo No mundo sem paz Sempre o refrão Ah Jeito triste de ter você Aí Dó Onde dos meus olhos Dentro do meu coração E aí por diante, né? De acordes São apenas esses acordes Que eu acabei te mostrando, né? Aplicando agora Com a batida Vai ficar assim, ó Lá do começo Há uma nuvem de lágrimas Sobre os meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora O meu pranto rolar E tenho feito de tudo Pra te convencer E provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Afrão Jeito triste de ter você Longe dos olhos Dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ouve logo E tire dessa solidez Então, essa primeira música Você vai tocar dessa forma, né? Vai ressaltar uma coisa Relembrando Apenas pra quem ficar até o final Vai receber a cifra Dessas três músicas Num e-book que eu fiz E tô deixando o link Apenas pra quem ficar Até o final desse vídeo Hoje, beleza? Vamos agora Pra nossa segunda música Que também é tocada Com batida de Guarani, né? A segunda música agora Vai ser a música Cabecinha no ombro, né? Eu já trouxe essa música Em algumas outras aulas Aqui do canal, tá bom? O primeiro acorde da música Vai ser o acorde Ré maior, né? E é tocado dessa forma aqui Vamos lá Encosta sua cabecinha Lá sete Que também é usado Na música anterior, né? Foi usado, né? No meu ombro e chora Volta pro Ré maior de novo, né? Sol e conta Sol maior também, né? E conta logo As suas mágoas Todas para mim Lá sete Quem chora No meu ombro Eu juro Sol Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Então em termos de acordes também Essa música São apenas esses acordes Que eu acabei de te mostrar Agora aplicando essa música Com a batida Vai ficar assim, ó Vamos lá Encosta sua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo Por que eu vivo tão sozinho E aí por diante também, né? Vou te mostrar agora A nossa terceira e última música, né? Pra você que tá me acompanhando Até aqui agora, né? Pra eu saber que você de fato Me acompanhou Até essa terceira música Comenta aqui abaixo Dizendo assim, ó Eu ainda estou assistindo A esse vídeo, beleza? Eu vou saber que você chegou Até aqui, né? Agora vou te mostrar A terceira e última música Que também é tocada Com essa batida de Guarânia, beleza? Agora a terceira música Que também é tocada Com batida de Guarânia Vai ser a música Ainda é ontem Chorei de saudade, né? Ela também vai usar Alguns acordes Que nós já usamos Nas músicas anteriores, né? Que eu já te mostrei Nesse vídeo de hoje Nas músicas anteriores, né? O primeiro acorde dela Vai ser o acorde sal maior Vai começar assim, ó Você me pede na carta Que eu desapareça Agora a R7 Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Em termos de acorde Ela vai ser tocada apenas Com esses quatro acordes Que eu acabei de te mostrar, né? Agora com a batida Vai ficar dessa forma aqui Bora lá, ó Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Olha o refrão Ainda ontem Chorei de saudade É lindo a carta Sentindo o perfume E ela também vai ser tocada Assim, beleza? Agora pra você Que ficou até aqui no vídeo Como prometido Lá no início do vídeo Eu falei que ia dar a cifra Pra quem ficasse Até o final do vídeo Tá bom? Então eu vou te dar a cifra aqui, ó Tá aparecendo um card Desse lado ou desse lado Do vídeo Dizendo assim, ó Baixe o ebook gratuito aqui, ó Desse lado ou desse lado aqui, ó Então clica aí Onde está aparecendo Assim, baixa o ebook gratuito aqui Então baixa esse ebook gratuito, né? E aprenda essas três músicas aí No violão Pra você animar Ali a roda de amigos, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Valeu demais Um forte abraço E até lá! E até lá!